Azevedo, eu vi aqui uma entrevista sua, Bruno, falando sobre o motivo Itabuna. Você devia primeiro me respeitar e você não devia andar com mentira. Você quer ser um pretendo candidato a Itabuna prefeita, andar com mentira. Você vem dizer que aqui a água passa pelo ralo, o dinheiro passa pelo ralo, passou pelo ralo em sua época. Na minha, não. Você vem dizer que tem 2 milhões e meio de lixo em Itabuna. Outra mentira sua que não existe esse valor de 2 milhões e meio de lixo em Itabuna. E eu listei aqui, eu fiz licitação. Para eles apresentarem que era um lixo, o lixo é pesado. E eu não gasto 2 milhões e meio de lixo por mês, chega nem a 2 milhões. Você dizer essa mentira? Azevedo, você é alguém aqui que eu lhe fiz. Ele mantive você, fiz eu ser capitão da polícia. Eu fiz, botei você no círculo atrás de 17 anos. Mesmo na época eu era inimigo do Carlos Magalhães. Eu botei você para o seu vice-prefeito. Ele é o prefeito Itabuna. É o criado contra o criador. E pior não é isso, é mentira. Não serve da mentira. Sabe o que é isso? Você nem fez isso. Mandaram você fazer. Porque você não manda, rapaz. O mal que você não manda. Na prefeitura, o que mandaram era sua secretária. Era seu secretário. E aqui na prefeitura, quem manda sou eu, prefeito Itabuna. Aqui não tem dois mandando, não. Agora eu desafio em minha vida pública, Itabuna, de algum processo meu de roubo. Eu desafio isso em minha vida. Os professores têm aí processos burocráticos. E Itabuna me conhece muito bem. Então vem por aí que não ir, vai dar certo. Você procure agredir as pessoas de outra maneira. Procure quem lhe criou, certo? Você acredita que você lhe agrediu. Aqui na prefeitura não tem ralo. Teve ralo, só o governo. O governo não tem ralo. Porque o governo não tem processo de roubo em momento nenhum. Tem coisa errada, teve. O secretário não prestou conta. Isso existe, o processo que eu tenho. Mais de roubo nenhum. Então eu estou lhe dando esse aviso. Não vinha puxar comigo não. Porque eu vi liberdade de que eu fiz com o seu irmão Itabuna. Porque sempre ajudei. Sempre me ajudei. Quer ganhar voto, ganha manda essa manhã, não botando minhas costas não. Itabuna me conhece muito bem, Azevedo. São 47 anos de político que tem o Itabuna. Se você me respeite.